Fala consagrado, você tá bom? Tô bom também. Eu sou Felipe e este é mais um vídeo do Luangas Class. O seu canal pra você nascer pra vida eterna e sair dessa morte de alma. Por misericórdia, se converte! E hoje, mais um vídeo da série Vida de Cristo, nós iremos meditar a respeito do nascimento do Senhor confrontando com as profecias do Messias no Antigo Testamento. Nós faremos essa meditação em cima de quatro leituras. Primeira, o livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 5. Isaías 52, versículo 10. Lucas 2, versículos de 1 a 17. E Mateus 2, versículos 1 e 2. Primeiro aspecto. Nas leituras, nós percebemos a presença do nascimento de um menino, filho de Davi. Em Isaías, capítulo 9, nós vemos. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Uma luz raiou para os que habitavam uma terra sombria. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre seus ombros e lhe foi dado este nome. Conselheiro maravilhoso, Deus forte, pai para sempre, príncipe da paz. Para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre seu reino, firmando-o, consolidando-o sobre o direito e a justiça. Já no Evangelho de São Lucas, nós nos deparamos que a Sagrada Família, ela sai de Nazaré e sobe para Belém, terra do rei Davi, para o recenseamento da família. E ali acontece o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Naqueles dias apareceu um edito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro, enquanto Quirino era governadora síria. E todos iam se alistar, cada um, na sua própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada com ele, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Um ponto muito importante. O Messias, ele é descendente de Davi. E Cristo adquire a descendência davídica de José e de Maria, pois os dois são da descendência de Davi. Segundo ponto. O menino, ele é despojado. Despojado. Em Isaías 52, nós vemos uma menção de que Deus se manifesta em sua glória. Versículo 10. O Senhor descobriu o braço santo aos olhos de todas as nações. Quando nós vemos a questão do desnudar do braço de Deus, nós podemos muito bem ligar a respeito do despojamento do menino Jesus, que é o sinal que os pastores recebem no anúncio do anjo. Versículo 8. Na mesma região, haviam os pastores que estavam nubos campos e que, durante as vigílias da noite, montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, Não temais. Eis que vos anuncio uma grande alegria que será para todo povo. Hoje vos nasceu um Salvador, que é Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Nisto, nós vemos que Cristo se manifesta na humanidade sob a figura da pobreza. Nós já vimos que Ele assume a fragilidade humana, assume a figura de criança e assume a pobreza humana. O braço do pai se desnuda. A salvação se mostra nua e crua no meio de nós, assumindo a condição humana na pobreza. E o terceiro ponto? Este menino, filho de Davi, nascido pobre, seria manifestado a todas as nações. Por que esse ponto é importante? Porque, pelas profecias, apenas o povo de Israel saberia disto. O Messias era destinado somente ao povo escolhido, porém, todas as nações estavam sendo chamadas a contemplar o Salvador. Em Isaías 52, nós vemos citado, E todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. E indo para a leitura de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 2, nós vemos a narração da visita dos reis magos. Os magos do Oriente recebem o sinal de que o salvador do povo judeu haveria de chegar. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando, Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. E ainda nós vemos, mais para frente, que a citação que já se falava de Belém, a descendência de Davi também é manifestada para os povos pagãos. Versículo 5, Eles responderam em Belém da Judéia, pois é isto que foi escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Com tudo isso, nós vemos que Cristo, ele já é anunciado pelos profetas, porém, ele não manifesta-se como nas visões semíticas, um salvador, guerreiro, destruidor. Não, ele se manifesta humano, frágil, pobre, porém, disposto a salvar a todos aqueles que o buscam de coração sincero. Com isso, encerramos mais um vídeo. Conto com o seu like, compartilhamento e espero você no nosso próximo vídeo dessa série da Vida de Cristo. Salve Maria! Tchau! 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 Tchau!